Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui... Que vídeo que é esse? Ah, esse vídeo aqui eu joguei Pavlov junto com meus amigos. Foi interessante esse vídeo, a gente ficou se matando. Não esquece que eu faço live todos os dias e agora dá pra você ganhar muito dinheiro na minha live, é sério. Na loja atualizada você pode ganhar mais de 100 conto, todo mês. Você que gosta de Minecraft, você pode resgatar um Minecraft original por semana na minha live. Por semana, não é por mês, não é por ano não. Então, vem pra minhas lives, tá tendo live toda hora, todo dia, todo instante. O link tá na descrição e é isso. Aproveitem o vídeo, deixa o like, hein? Deixa o like e me segue no Instagram também. Ih, rapaziada. Ai, derrudei minha arma. Ah, não, tô preso. Alô? Irmãozinho, cadê você? Opa, que passa? Opa, cabrônio, cadê tu? Que passa, cabrônio? Ô, cuidado, mano. Cuidado, mano. O que foi, mano? O que foi, mano? Sem arma. Amigo! Sem arma. Amigo, amigo. Ai, caralho. Ô, amigo, calma aí, amigo. Não, não, é que eu tô testando a arma. Tô testando a arma, é que eu queria... Ai, tu tá maluco, já? Não, não. Ai, escorregou. O que você tá fazendo aí, amigo? Eu vim com uma faca. Ai! Eu vim com uma... Que faca é essa? Calma aí. Opa, desculpa. Que porra! Tu tá maluco. Olha a marmitex. Cadê os outros? Cadê os outros? Não sei. Você lembra de alguma coisa? Ué? Eu lembro disso. Ai! Aê, seus filhos da puta! Agora não escorrou. Oi, amigo. Por que a gente tá aqui? Por que a gente tá aqui? Me dá a mão. Não sei, amigo. Tá bom. Que crimes você cometeu? Eu... Eu... Eu macetei uma velha assim, ó. Eu macetei uma velha? E depois fiz assim, ó. Eu fiz isso com a velha. Bom. Agora tem o doce também. 3 oitavos? Não, 3 oitavos. Fala, pessoal! Eba, festa! Não me mata, não. Deixa gravata, não, filho da puta. Alguém quer um pedaço de bolo? Alô, policial. A gente veio assaltar a cadeia. Você... Vocês são policial. Não, a gente veio assaltar a cadeia. Vocês são azul. Azul é contra-terrorista. Nossa senhora. Olha pra cima aí, hein. Olha o cara com... Olha pra cima, vai. Que porra! Você tem mais nefer? Oh, oh, oh. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. Calma, rapaziada. Pera aí, vamos lá, vamos lá. Calma, rapaziada. Calma, calma, calma. Todo mundo... Não, calma, calma. Acho que todo mundo deveria soltar sua arma, ó. Botava no chão, hein. Botava no chão. Botava... Pera aí, gente. Alô, com licença. Ué? Onde nós estamos? Está levando aqui, cara? Vamos tentar fazer uma coisa... Ah, calma. Alô, cadê? Alô, calma, calma. Calma. Opa, a gente... Opa, calma aí. Eu vou... Calma. Não, não, não. Calma, guarda aqui. Eu guardei minha arma. Guarda a arma aí, guarda a arma aí. Vai, 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 vai. Eu fiz só uma pedigada. Nossa. Está guardado. Ó, deixa eu... Amigo, esse negócio está bem perigoso, amigo. Vamos conversar, não precisa disso não. Eu queria perguntar para vocês o que é isso aqui, que eu não faço ideia. Eu estou apertando os botões para ver se é que acontece. Não, 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 não. Calma aí, amigo. Calma aí. Não, 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 não. O que é isso? Calma. Calma, José. Eu vou... Eu faço uma... Ó. Ó. O que é isso? Ó, o que é isso? O que é isso? Entrando a... Ah, não atacou. Ai. Matei meu amigo. Não, não. Matei teu amigo, não. É o que... É o que... É o que... Ó, o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui que aconteceu foi obra do destino. Não, não, não. Vai, brava, puta. Saca na boca. Você está sem faca, sem arma. Então, pega a minha faca. Ó, eu estou... Desgraça. Pega a faca. Ai, prende meu mundo. Eu não consigo pegar. Me ajuda. Me ajuda. Filha safada, soaram a banheira, sararam a bandeira. Com licença. Mataram meu amigo com um tiro de rifle na cabeça. Mataram seu amigo, aquele lá? Por que tu tem um rifle? Opa. Eu peguei, mano. Então tem um jack chancezinho na minha frente. Eu compro esse rifle que vem bem de pertinho aqui, ó. Eu consigo ver até as tuas espinhas ali aqui, ó. Eita porra. Pera aí, não faz isso. É normal. É normal. Solta a arma. 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 Desa, desa. Desa, desa. Desa. Solta a faca também. Solta a faca. Solta a faca pra cima. Joga pra cima. Não. Sontei. Desa puta. Não, não, não. Não. Desa. Desa. Não fui eu! Não fui eu! Peraí! Eu não vou ter que dar errado! Não, não era pra ter errado! Filho da p***! Eu vou te caçar! Não! É muito inteligente! Eu proponho acordo! Ué? Idiota! Vamos conversar com aqueles caras lá. Eu fiquei sabendo que eles estão vendendo drogas aqui na nossa área. Na minha área. Galera das drogas! Na minha prisão! Galera das drogas! Ih, olha, tem cara pedindo drogas, mãe! Tem drogas! Aqui! Opa, opa! O que passa? Opa! É, tá boa? É, tá boa, aqui, direto do México, porra! Ih, ô, porra! Aqui, vem comigo aqui, ó! Olha aqui o meu bong! Nossa! Nossa, o cara ficou muito louco! Caralho, mãe! Agora a gente é os caras mal! Carlos, Carlos! Mudamos de lado, Carlos! Nós somos os homens mais... Você tem uma arma nas costas? Tem umas armas? Eu tô também nas cinturas, tem duas armas! Oh! Interessante! Interessante, Carlos! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Se liga! Vai se... Vai se... Se trata, garota! Vambora, Carlos! Vambora, Carlos! Vambora, Carlos! Sem brincadeira, mano! Como os caras acham armas melhores, hein? Eu não sei! Esses caras são narcotráfico... Cala a boca! Não, não! Calma aí! Calma aí, porra! O que você tá atirando, porra? O que você tá atirando, porra? Opa! O teu amigo tava morto aqui! Não fui pro Fabiano! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda, primo! Me ajuda, Carlos! O que vocês fizeram cobrindo? Seus malditos! Ele tava aí quando eu cheguei! O que você fez cobrindo? Alô, alô! Ele tava aí quando a gente chegou! Ah! Cuidado, Carlos! Cuidado, Carlos! Calma aí, amigo! Vamos conversar! Ah! Tô de madrugadão! Ih! Vem aí, que exotário! Alô! Alô! Alguém... Alguém curioso no sexo feminino? Oi! Oi! Eu fiquei sabendo que... Que o mundo tá passando por um colapso! Certo! Parece... Ai, meu Deus! Vou roubar a arma dele! Não! Carlos, eu descobri pra quê que é isso! Pra quê que serve? Isso daqui é um celular! A gente pode baixar Tinder! Pra fazer ser... Só tatuar e testar na cara? Carlos, cê... Cê tá indo pescar? Ei! Cê tá indo pescar? Eu acho que sim! Não sei! Pois é, eu tô vendo essa varona aqui! Vendo essa varona aqui, ó! Deixa eu dar uma olhada aí, Carlos! Opa! Dois três passos! Calma! Calma! Calma, calma! Sejam bem-vindos! Bem-vindos! Eu tenho um exemplo... Eu tenho um exemplar aqui! Um exemplar de homem! Ali! Patrícia, é ele? Você... Você é mulher? Eu sou! É... Julieta... Tem aqui um homem... Hum, que doença! Eu quero! Onde você conseguiu uma dessa, hein? Isso aqui... É... Ela é nova aqui, mano! Consegui só porque eu tô na prisão mesmo! É aqui, ó! Ai! Cê é louco! Esse cara é perigoso! Galera, o Breno tá louco! Pera aí, Breno! Pera aí, Breno! Galera, Breno! Não deixa o Breno armado! Breno tá maluco! Eu tenho um negócio aqui pra você! Toma! Isso! Não! Não é pra matar ele! Ai! 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 Meu Deus! Ele tem colete! Filha da... Olha o que eu fechei! Os caras tão... Teregas! Não conseguiu achar ruim! Não! É, mano! Calma! É de graça aí! É de graça! De graça o tiro! Não! É de graça mesmo! É de graça mesmo! Caralho, mano!